Eu preciso falar de uma coisa? Eu preciso falar de você a falta de respeito? Olha, eu saí lá da cidade que eu tava Vim aqui no maior carona do mundo Pra fazer o show com as pessoas que querem me escutar Que querem ver o meu show E não apenas tem uma foto de mim como produto Uma foto comigo, entendeu? Além de você Não está cantando junto comigo as minhas músicas Você ainda jogou o celular na minha cara Eu não sou nem com a cabela Eu estou aqui trabalhando Trabalhei a semana inteira Por favor, me respeite Como eu estou te respeitando Respeitando o ingresso de seu favor No meu coração, ok? Obrigada Obrigada Obrigada